Música Mano menos que dor, esperança Coração tá bater, cor tá bater Dentro de mim eu vou tão apaixonado Antônio tudo, tá recomeçado Tá cantar, tá chorar, eu te amo Céu te amo e te senti, gana de morrer Sou um capô de se ver, cunha querida Cada frio, tiquita de mal Calor, tiquita tremei Ma morte, a solução Eu te orando, tá saquei Não deixa viver num sorris de esperança Coração tá bater, cor tá bater Dentro de mim eu vou tão apaixonado Antônio tudo, tá recomeçado Tá cantar, tá chorar, eu te amo Música Coração da Madre Coração da Madre Coração da Madre